Então, a primeira coisa é você abordar os problemas que ela estava enfrentando antes da sua solução, do seu curso, da sua mentoria, do seu desafio, do que for. Depois, você pergunta o que foi mais positivo na sua experiência, comigo e tal. E aí você pergunta sempre, essas perguntas aqui, se ela respondeu uma coisa muito rápida, objetiva, você pergunta, e que mais? E que mais? E que mais? Porque assim, você vai cavucando mais qualidade, mais detalhes, mais especificidades das coisas que aconteceram de positiva ou dos problemas que ela tinha, e você vai poder depois utilizar isso de maneira mais assertiva. O que você diria que foi o grande diferencial do meu acompanhamento, da minha solução, da minha mentoria, do meu curso, em relação a outras soluções aí do mercado? Porque aí você vai trazer a unicidade, você vai trazer a proposta de valor única percebida por ela, coisas que você tem e que mais ninguém tem. Então, é muito interessante ver aqui, até porque se ela tiver dificuldade de te explicar isso, quer dizer que você precisa melhorar os seus diferenciais. Depois, você pergunta quais foram os seus principais resultados, que é uma das coisas mais importantes. Às vezes, a pessoa vai ter resultados mais subjetivos, porque ela ainda não conseguiu aplicar todo o processo e tal, e está tudo bem. Você pergunta, até agora, quais foram os principais resultados concretos que ela teve, mesmo que sejam coisas mais emocionais, mudança de mentalidade, já está valendo também, tá? E depois, o que você diria para alguém que está em cima do muro sobre seguir no programa, seguir comigo, seguir com a solução. E aí, ela vai falar, eu diria para quem está na dúvida, simplesmente vai, é incrível, blá, blá, blá. E geralmente são palavras muito bonitas, tá? E isso, você vai lidar como se fosse uma conversa natural, sem pressão. ó, não estamos. Obrigado.